Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dama de Ferro. Eu sou o Rafael Zatins, que é o host desse podcast. Estou junto aqui também com a Lohane Cardoso, nossa querida co-host. Como vai, Lohane? Tudo certo, Rafa. Olá, ferrenhos! E também estamos com a nossa queridíssima diretora de comunicação aqui do Dama de Ferro, a Thailisa Schaeffer. Como vai, Thai? Oi, Rafa. Olá, oi, ferrenhos. Tudo certo? E, pois bem, né? Dado as situações que a gente vê ultimamente, como já sempre foi um conflito na história da humanidade, nós, como os liberais, a gente tem um pouquinho contra isso, a gente vê bastante os quesitos de o coletivismo em cima da guerra, né? Então, né, essa questão, a gente quis pegar um filmezinho, assim, que conseguiu ensinar bastante essa ideia do anti-guerra e como que a gente pode discutir melhor sobre ele. Então, né... Ele poderia ser um livro, né? Já vamos começar. Poderia ser um livro, mas, na verdade, esse filme, ele foi feito em 1930 e poucos, inclusive. É a primeira vez, e daí depois eles remasterizaram esse filme pra versão atual, né, que é o Nada de Novo do Front. Se eu não me engano, essa é a terceira, né? Essa terceira versão dele, né? Não sei, eu acho que é a segunda, não posso estar enganado. Mas, né, a questão em si, eu adorei esse filme, tá? Ele tem suas falhas um pouquinho. É péssimo. Ai, ai. Mas a gente ainda vai discutir. É um filme que eu assistiria novamente, mas tá o quê? Tá entendendo? Exatamente isso. E quando a Globo escreve um artigo defendendo o filme, significa que eu e a Lô, nós estamos certas. Você tem um bom ponto. Não, e aí tá. Aí a gente pode conversar, vai convenhando. Mas, né, esse filme, Nada de Novo do Front, é onde ele tenta passar uma ideia totalmente de anti-guerra. E dados questões atuais, né, da guerra da Ucrânia. E a gente ainda tem que conviver com uma coisa dessas que, minimamente, é um absurdo, né? A questão em si, né, eu gostaria de abrir um pouquinho esse debate, né, sobre os motivos coletivistas que acabam levando à guerra. O que vocês acham? O que vocês acham? Bastante, assim, no filme, claramente, é o fato de como o Estado, ele divulgava a guerra de forma atrativa para os jovens, né? Então, assim, os jovens, eles não tinham muito conhecimento do que estava acontecendo. Eles iam pra guerra achando que ia ser a melhor coisa da vida deles. E quando chegava lá, o filme foi muito, acho que, eu achei que o filme foi muito bom em demonstrar o choque deles. Quando eles se deparavam com a realidade. Que a guerra não era oba-oba, que a guerra não era... Quando eles entendiam que eles, os jovens que ali estavam, eles não sabiam pelo que eles estavam lutando, né? Eu acho que é muito importante a gente destacar que os motivos que coletivistas do Estado para promover uma guerra, quando o Rafa trouxe, são motivos, muitas vezes, que não atingem o indivíduo em si. São motivos levantados por burocratas, pelo Estado, e motivos pautados no medo, na honra e interesses econômicos. Então, eu achei que o filme foi muito bom em demonstrar como o choque que esses jovens tiveram quando eles chegaram na guerra em si. Porque a maioria dos filmes, eles não demonstram esse choque de realidade, né? Eles acabam focando na ideia da guerra em geral, como a gente estava falando antes. A maioria dos filmes, eles são muito batidos sobre a história das guerras, das duas guerras, principalmente. Eles pegam ali o porquê que ela aconteceu, quem eram os vilões, os mocinhos, mas ela não foca, de fato, no soldado. No soldado que estava ali vivendo, no indivíduo em si. E eu achei que o filme foi muito bom em trazer esse lado da questão e o choque deles quando eles percebiam que eles, como indivíduos, eles não tinham motivos para estar ali. Eles não estavam defendendo nada. Isso eu acho que é algo bem interessante que o filme trouxe. Inclusive, também, puxando essa questão do Estado, é muito interessante nós observarmos como foi o comportamento das famílias desses jovens. Porque nós temos ali quatro jovens e a família de um deles não autorizou a ida dele para a guerra. Mas como ele estava deslumbrado com todo aquele discurso e aquela cultura favorável à guerra que vinha do Estado, que vinha da sociedade, ele acabou falsificando a assinatura, spoiler para quem não assistiu o filme, desculpa, mas ele acabou falsificando a assinatura da mãe para poder ir para a guerra, dos pais para poder ir para a guerra. Então, nós conseguimos perceber ali uma diferença, uma distinção de percepção da própria família. Nós temos três famílias vendo a guerra como algo glorioso, como algo moralmente bom e ético, que fará dos filhos deles grandes heróis. E, ao mesmo tempo, nós temos uma outra família que quer preservar a vida do filho, que quer preservar a integridade física e mental desse jovem, proibindo ele de ir para a guerra. E eu vou aproveitar e vou puxar um outro ponto que a Lô tocou, que eu acho muito interessante, que é a questão de que o filme mostrou o lado do indivíduo. Eu concordo e discordo com o teu ponto. Concordo que o filme traz essa questão do indivíduo, mas eu acho que ele mostra mais a destruição do indivíduo do que o próprio indivíduo na guerra. Entendeu? Então, eu acho que essa é a minha maior crítica do filme também, de mostrar os destroços, os ferimentos e tudo mais. Todo mundo sabe que isso acontece na guerra, mas eu acho que eles podiam ter puxado mais o comportamento, né? A sensação. E foi isso que eu senti no início, né? E no início do filme tem aquelas raposas, né? Bem tranquilas ali, cuidando seus filhotes. E, ao mesmo tempo, depois muda a fotografia para um monte de corpos jogados ali, dilacerados por causa das bombas. E, na sequência, já vem uma cena dele tentando sobreviver no meio de um tiroteio. Então, eu acho que ali ele poderia ter sido, o diretor poderia ter sido mais específico e mostrar um pouquinho mais a realidade dos soldados, né? Eu digo isso porque o meu bisavô, ele saiu da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial e ele sempre contou para todas, para minha avó, né? Para minha mãe, que conseguiu pegar um pouquinho dele vivo, como que era, né? E ele saiu da Alemanha porque ele disse que ele não ia lutar de novo, né? E as coisas que eles contavam para a gente, ver aquele filme, assim, por mais que não seja romantizado, eu acho que também não é a visão dos soldados, né? Eu acho que deu uma... Tem muitos críticos que falam que ele foi para um lado de filme de terror e não filme de drama, do qual seria o intuito do filme. Eu acho que essa é a maior falha da produção. Mas é Netflix, né? Então, daria para esperar exatamente isso. É, a questão em si que eu vejo, na verdade, é que, por exemplo, o filme foi produzido em tese de primeira mão. Ele foi produzido lá nos anos de 1930, onde eles pegaram os soldados da Primeira Guerra e passaram esse relato, né? Então, todas as cenas das quais eles colocam as cenas principais, eles são versões remasterizadas desse filme de 1930. E eu vi cenas importantes do filme, na versão de 1930, e ainda você vê aquela questão de... O cinema ainda está rastejando. O cinema ainda não conseguiu passar a mesma mensagem. E o meu grande problema que eu vejo de muitos filmes de guerra, que nem o Fury, né? O... 1917 também, né? O 17, o Salvador do Resgate do Soldado Ryan, até O Último Homem, né? O que eu conheço como o nome é Hawksaw Ridge. Mas todos esses filmes, eles passam uma sensação de um herói. Né? Porque, querendo ou não, existe um aspecto cultural da guerra, que a guerra te torna homem. Né? Então, o cara vai para a guerra para se tornar um homem. Isso é uma cultura antiga. E existiam meios de você conseguir se tornar um homem. Você ter uma família, você ir na guerra. Então, né? Principalmente nessas épocas. E que nem na Alemanha ainda existia um absurdo de esporte. Que até hoje é praticado, mas... É um esporte que, por exemplo, mostra a masculinidade. Onde que as pessoas, elas estão com a espada. Na parte aqui de cima, assim. Você não pode desviar, você não pode fazer nada. Você fica batendo a espada com a pessoa. Né? Até você formar um risco. Até você formar uma cicatriz no seu rosto. E isso, ele mostra essa questão de masculinidade. Então, os aspectos culturais que existiam, assim, nessa época. Mostravam muito que, tipo... Ah, não. Tem que ser macho. Tem que enfrentar as questões e tudo mais. E isso agindo de maneira totalmente racional. Né? Então, a ideia de todo desse filme que eu gostei dele. Foi justamente de conseguir passar essa questão que, cara. Você é só mais um. Você é um número. Então, o Estado, ele está te mandando com uma falsa mensagem. Falando de glória e tudo mais. E que, né? Naquele contexto da Alemanha ainda. E também o fato de eles terem escolhido a Alemanha como nação protagonista. Porque, por exemplo, a gente até então demonizava a Alemanha por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente não sabia a visão da Alemanha também na Primeira Guerra Mundial. E de que mostrar que os alemães ali também eram pessoas. Mas, a questão do contexto ali da Alemanha daquela época é mostrar que, por exemplo, a lã era mais valiosa do que a vida humana. Porque na Alemanha não existia uma escassez, né? Para você conseguir produzir essas roupas que eles tinham. Então, o soldado que morria, eles reemendavam a roupa. Lavavam ela e mandavam ali para um novo soldado. Essa questão totalmente de inutilizar o indivíduo. O indivíduo, na verdade, é uma ferramenta estatal para você conseguir conquistar mais um pedacinho de terra. Para você conseguir alguma coisa ali. Então, essa que é a ideia que eu acho que eu gosto desse filme. Que eu notei que é diferente de todos os outros filmes. Eu vi todos os outros. E, por mais que eu gostei dos filmes. Sempre gostei de filmes de guerra. Até em relação também ao meu avô, que ele viveu a Segunda Guerra Mundial, mas não acabou lutando, felizmente. Mas a questão é que, por exemplo, sabe? Ver esses pontos onde o indivíduo é idiota, nulo, sei lá, é totalmente dispensável. Faltava nos outros filmes. Eles tentavam passar isso. Mas sempre falhavam. Por que que acontece? No final ainda passava aquela visão de herói. Passava aquela visão que, não, se você fizer tal coisa absurda, extraordinária, assim, você tem uma chance. Olha só, você vai ganhar uma medalhinha de cruz de ferro, né? No caso da Alemanha, porque você foi heróico. Você vai sobreviver. Você vai poder mostrar essas medalhas, assim, para os seus parentes. Então, a minha visão de todo esse contexto foi onde que é um filme que realmente captou. que, cara, o Estado está literalmente te jogando ali para as trincheiras, né? Que foi onde que realmente você conhecia coisas absurdas, coisas que, na verdade, totalmente desumanas. A pessoa vivendo literalmente na miséria, como eles tentam passar durante o filme. É, tipo, é contato com lama direto, suor ali, não tem como você se lavar. Sua comida também, se não estiver com rato, se não estiver comendo junto com cocô de rato, inclusive. Sabe? Todas essas situações precárias que o Estado te forçou lá. E não só isso. Mas, se você for contra, né? Se você tentar desertar, tu é executado. Por quê? Eles têm essa questão de que, se uma pessoa conseguiu, outras também vão fazer. E daí a guerra vai ser inutilizada. Além que, também sobre o contexto da Primeira Guerra Mundial, né? Em 1914, teve um momento aonde que nunca tinha ocorrido antes, eu imagino, na guerra. E pessoas se uniram dos dois lados das trincheiras para comemorar o Natal. Aonde que pegavam o piano que tinha ali no meio dos prédios demolidos e tudo mais, e tocavam o piano. Esse fato aconteceu durante 1914, só que daí depois, nos anos seguintes da guerra, nunca mais ocorreu. Então, foi um dos poucos censos, assim, aonde que teve de humanidade entre duas nações que estavam inimigas. Além de, também, porque todos os motivos de que iniciou a Primeira Guerra Mundial foi de objetivos totalmente, né? De, ah, eu quero mais recursos, ah, eu quero mais terras, ah, porque essas nações aqui têm mais terras na África, eu também quero essas terras na África, né? A Alemanha, ela queria expandir, né? Queria aumentar a minha produção, então, sabe? Só que não era uma produção, assim, né? Orgânica, capitalista no negócio. Era uma produção... Existia um certo nível de monopólio dentro da questão. Então, e também, né, por conta que o arquiduque lá, o Franz Ferdinando, foi o estatal preferido, assim, que acabou levando o tiro pra começar toda a guerra, né? Desencadear. Mas todo o motivo pra começar a Guerra Mundial, eu achei sempre... Né, é confuso de explicar, porque a mão negra matou, que daí depois a Rússia foi lá e defendeu a Sérvia, né? A Rússia tinha aliança com a França, que daí a Alemanha ajudou e por aí vai. Mas, enfim, tudo que eu quero passar, assim, de todo esse monólogo que eu falei agora, foi de que a guerra em si, ela é literalmente a melhor maneira de você conseguir anular o ser humano, anular um indivíduo, como a gente tinha até bem falado no livro de 1974 até então. Sim, a pessoa é levada a lutar por algo que muitas vezes ela não entende, em nome, às vezes, de um nacionalismo cego, né? Como aconteceu ali no filme. Muitas vezes nem concorda com isso também. Exatamente. Daí, às vezes, pra não perder essa questão da honra e tudo mais, e até mesmo pela obrigação estatal, a pessoa acaba sendo levada a isso. Então, a guerra acaba mesmo desconstruindo o indivíduo, né? Exato. O Range também fala bastante disso, né? Ela defende que o papel do Estado, enquanto deixar que uma guerra não aconteça, também é, ao mesmo tempo, nos proteger do ataque inimigo, né? E daí eu sempre fiquei pensando, como o Estado vai nos proteger do ataque inimigo, a não ser transformando os indivíduos em objetos, né? Pra nos proteger do ataque inimigo. Mas, enfim, eu acho que esse é um papo pra outra hora. Olá, ferrenhos! Vocês sabem que nós, do Dama de Ferro, estamos em praticamente todas as plataformas digitais? Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e, ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá, você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que envolva a liberdade ou a falta dela. Mas, não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais. Arroba C.Dama de Ferro Estamos te esperando lá. Bom episódio! Mas, eu queria discordar mais uma vez contigo em relação a os filmes, os outros filmes de guerra transformando quem participa da guerra em herói. Porque eu, Thaylise, acho isso muito importante. Porque nós estamos falando de uma meia dúzia de pessoas que sobrevivem, né? Do mecanismo estatal, no meio de uma guerra. E eu acho que eles devem, sim, ser retratados como herói. Eu acho que esse é o objetivo do filme. Por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan, eu também assisti. E eu achei o filme maravilhoso. A forma como eles trouxeram o personagem do comandante numa guerra, eu achei sensacional. Sensacional. Aquilo eu não vi em nenhum outro filme. E daí, claro que existem comandantes e comandantes, como a gente viu em Nada Novo No Front. Se o cara pudesse jogar todos os soldados na frente de uma granada pra ele sobreviver, ele faria aquilo. Então, eu acho que os filmes de guerra, eles têm os dois aspectos. Entendeu? Tanto o lado de transformar os sobreviventes em heróis. O que eu acho muito mais válido que mostrar como que amputa uma perna quando explode uma granada. Aí eu acho que socialmente e culturalmente é muito mais válido. Por isso que eu achei esse filme... Não sei, eu acho que a Netflix podia ter feito mais um romance água com açúcar que eu ia preferir. Não sou eu, inclusive. As avaliações desse filme são bem péssimas. Depois eu indico vocês a darem uma olhada. Mas eu acho que é isso, sabe? Mostrar o horror da guerra, todo mundo já sabe o horror da guerra. Todo mundo já sabe. Os filmes da Segunda Guerra Mundial, então, por exemplo, quando mostra como que era o regime nazista. Gente, as pessoas tomando sua própria urina, entendeu? Umas coisas absurdas. E daí, no final, mostram como que foi tirar essas pessoas desse regime, né? Pegar os depoimentos, os créditos. Então, eu acho isso muito mais importante. E por mais que a problemática do filme esteja mostrar o quanto o Estado nos transforma em objeto, o filme também não traz nenhum momento para te refletir como não deixar isso acontecer. Sim, ele não traz uma conclusão. Pesado, não traz nenhum tipo de argumento. Tipo, a guerra é isso aí, todo mundo vai morrer e fim. Em resumo, é esse o filme, entendeu? Então, de novo, eu não gostei do filme. Eu assisti ele para participar do podcast e vir aqui criticar, porque eu achei muito ruim, muito ruim. E, cara, foi indicado para o Oscar, né? Só perdeu para um filme. Foi o segundo mais indicado. Eu achei muito ruim. Todo o roteiro, eu acho que podia ter sido melhor. Se era para mostrar o horror da guerra, então mostrasse o horror do soldado, né? Não o horror de uma perna amputada, de um cara com um tiro no meio da cabeça. E trouxesse exatamente essa problemática coletivista. Porque, no final, nós vemos outra disputa de ego. Nós vemos uma disputa de ego, onde o cara manda eles irem lá atacar os soldados que estavam na paz, comendo, já tranquilo, achando que a guerra já tinha acabado, porque não tinha dado o horário ainda. Entende? Então, nós sabemos que isso acontece. Ok. Só que ali não mostrou o lado pós-guerra, né? O que aconteceu com aqueles soldados que sobreviveram? O que aconteceu com as famílias que sobreviveram? Eu acho que o filme, por trazer uma releitura, digamos assim, ou uma atualização de um filme antigo, podia ter muito melhorado, né? Podia ter melhorado demais o seu roteiro. E não fez isso. Eu acho que o filme bateu no que era o outro filme, o anterior. Bateu em algumas informações e transformou o filme não em um filme de guerra, em um filme de terror. Porque ele só vê sangue 95% do tempo. E quando tu não vê sangue, tu vê tiro. É isso o filme, em resumo. Parece um joguinho. E eu senti, assim, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas os personagens, eu senti que eles eram apáticos. Diante de toda aquela situação, sabe? Eles não expressavam o horror do que eles estavam vivendo. Eu senti isso. Tipo o robozinho, né? Exato. Eu acho, assim, que talvez a ideia do filme foi passar... O choque deles foi tão grande, tipo, quando se depararam com aquilo, que eles acabaram, tipo, congelando. Porque, pra mim, eles passaram o filme inteiro, assim, de forma apática, sabe? O que me deixava mais tensa, e eu acho que o que me movimentou mais o filme, por incrível que pareça, pra mim, foi a trilha sonora. Que era uma trilha sonora tensa. Que ela te deixou tensa, tipo, o filme inteiro. Então, pra mim, ela conseguiu demonstrar mais, trazer mais reações do que os próprios atores, sabe? Do que os próprios protagonistas. Eu senti mais o terror, como você disse, do filme. Através da trilha sonora, aquela coisa muda, às vezes, muito silêncio. Às vezes, todo aquele baque que eles faziam, sabe? Do nada, uma bomba. Exato, assim, do que os próprios protagonistas. Porque eu achei que eles estavam muito apáticos diante daquela situação. A gente sabe que há pessoas que se comportam dessa forma diante de um choque tremendo, mas eu achei que foi algo muito generalizado, sabe? Não sei se vocês tiveram essa impressão também. A questão que daí é... Ei de discordar também, né? Vamos lá, esse episódio vai ficar legal por causa disso. Mas a questão em si é que, por exemplo... Tá errado, Rafa. Oi? Tá errado. Eu vou falar de... Tá, junto com a Globo. Tu tá junto com a Globo, então tu tá errado. Tu tá junto com a Globo. Isso é uma falácia. Mas, enfim, eu vou falar sobre um âmbito psicológico sobre a questão, né? Por exemplo, eles retrataram o filme não no início dele. O mais próximo do início foi o primeiro carinha lá, que daí já foi de arrasta pra cima logo em seguida. Mas eu não sei em qual período específico, agora também não vou lembrar qual ano específico já tava o primeiro carinha, mas o segundo carinha, ele já tava ali num aspecto que, por exemplo, já estava no andamento da guerra. Foi onde que perdeu esse senso já de humanidade. E a ideia deles passarem é justamente essa desumanização. Que ao longo do processo em si das guerras, as pessoas vão normalizando aquilo. Da mesma maneira que eu, como psicólogo, eu vou atendendo meus pacientes, eu não vou sentindo aquele impacto, né, de algum caso mais pesado, porque eu vejo isso o dia inteiro. Eu atendo sobre isso. Isso é a mesma coisa que, por exemplo, um médico cirurgião. Ele vai ver caso pesado da hora, ele vai ver perna sanguentada, ele vai ver perna amputada, o cara quase é à beira da morte. Ele vai perdendo essa associação ao impacto. Algo que a gente não tem isso direito, em suma, porque a gente não tem isso cotidianamente, né, não é nossa rotina isso. Então, esse processo de desumanização que a gente consegue perceber desde quando ele se alistou para a guerra, até, por exemplo, né, quando foi passando, ele mostra a perda dos amigos dele de uma forma que, caraca, nossa, meu amigo morreu, ele está tentando resgatar um amigo, está tentando salvar e tudo mais, e aí fala, caraca, não tem mais jeito. Onde que cai a ficha nele, isso é guerra. Passado as situações aonde que sim mostram características humanas, que nem o soldado em si, quando ele está muito habituado com esse viver na miséria ali da guerra, vai passando os processos que nem das mulheres francesas lá, aonde que eles ficam abobados, eles não sabem o que fazer, eles ficam idiotas ali, querendo se mexer, querendo, né, porque fazem anos que tem mulher, sabe, a rotina do cara é acordar, arrumar a trincheira de uma maneira que é o mínimo básico para conseguir manter aquele negócio, possivelmente morrer, se você não morreu, ele mostra, tirando a plaquetinha lá para o número de identificação, falando, ah, esse cara morreu, né, então, todo o processo que forma a guerra, principalmente na primeira guerra, é desumanizar, é tirar todos os aspectos de humanidade possível, até para a pessoa conseguir se tornar mais apta de matar a outra. E daí, também tem outras duas cenas que eu gostaria de relatar, principalmente a do francês, aonde que ele mostra lá matando o soldado francês e depois se arrependendo amargamente disso, mas ele teve que matar porque era uma questão de sobrevivência, desculpa, para mim aqui daria o melhor senso de humanidade possível de que o cara, puta que pariu, o que eu estou fazendo? por que que eu fiz isso? Sabe? E a pessoa ficar no desespero, não, não quero fazer isso, e ver que o cara tem família, que o cara, ele, nossa, eu não quero fazer aquilo, né, mas eu tive que fazer porque senão ele ia me matar. Né, por quê? Porque duas nações falaram, a gente vai entrar em conflito e vocês que se fodam. A ideia do general em si, que nem, por exemplo, aquele general não existiu, ele é uma representação de vários generais incompetentes, que a Primeira Guerra Mundial foi campeã nisso daí de ter generais incompetentes, aonde que mandavam soldados por estratégias idiotas, que não funcionavam, né, não buscavam estudar para se adaptar, e daí mandavam ali morrendo facilmente 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, e perda de guerra, normal. Até porque, antes da Primeira Guerra Mundial, né, vamos pegar um pouquinho antes, assim, guerras napoleônicas e por aí vai, e é assim, por seguinte, as guerras é literalmente pessoas se enfileirando, apontando o rifle para o rival, atirando, a leva de um lado morre, daí os outros vão lá, né, substitui um lugar dessas, atiram, enquanto os outros estão carregando, e assim vai. É literalmente dois peões parados, um na frente do outro, e daí mata esse, daí beleza, o outro assume aqui, e assim vai. Então, né, a questão da Primeira Guerra Mundial foi mostrar a evolução tecnológica que teve, então, de artilharia, de tanques, né, ter as suas imprecisões. Então, por exemplo, o tanque, ele ficando parado, ia atirar, sendo que se ele ficasse parado, ele ia ficar atolado, não andaria. Né, teve a questão do lançar chamas indo primeiro ali, nas trincheiras, e como que você consegue mandar primeiro os lançar chamas, sendo que, na verdade, cara, você tá incendiando o lugar, como que os soldados vão passar pela trincheira. Mas, o outro ponto que, na verdade, eu gostaria de levantar também é a questão do PTSD, né, que daí é o estresse pós-traumático. Onde que a pessoa vendo lá morrendo desesperada aqui e tudo mais, onde que um amigo do, né, o segundo lá, o segundo soldado, corre, falando, eu desisto, não quero, não quero me lutar, por favor, me salve, né, eu quero só viver e tudo mais, e eles ateiam fogo vivo no cara. Isso é pra mostrar o desespero de uma guerra. Onde que, na verdade, as pessoas que nascem na Segunda Guerra Mundial, né, existiam essa questão de raiva, existia essa questão de amargor, de, mano, você matou talvez meu amigo. E eu vou vingar disso. Só que, a pessoa tá pedindo clemência ali. Porque, pelo processo de desumanização, ah, não, é, eu vou matar, eu quero que você morra mesmo. sem nem saber se de fato foi a pessoa da causa, né, é tirar, como que eu posso dizer, é a ideia de que, não pensar que o Estado mandou isso daqui, né, eu tô indo no negócio, já virou uma rotina da minha vida, né, eu ter que acordar, matar pessoas, recolher os corpos, recolher as roupas mortas e tudo mais. E assim vai, não sabendo quando vai terminar. Inclusive, também, é, essa questão do, que tava todo mundo já em paz, sabendo que é assassinado o Tratado de Paz, o último soldado morrendo na Primeira Guerra Mundial foi um soldado americano, se eu não me engano, onde que, ele morreu por uma bala, em, eu acho que coisa de 5 minutos antes de dar as 11 horas. Por causa de um egocentrismo do Tratado de Paz, né, de colocar uma maneira simbólica para o fim da guerra. Às 11 horas do mês 11, do dia 11, tal, acabou a Primeira Guerra Mundial. Eles queriam colocar as 11 horas de maneira simbólica. E quantas pessoas perderam a vida por causa desse simbolismo idiota? De falar, acabou a Primeira Guerra Mundial, olha só. Além também, por exemplo, do Tratado de Paz, que foi assinado e gerou a destruição de uma outra nação também. Que fez com que, na verdade, essa nação tivesse que reparar as outras de uma maneira que é impossível de reparar. Que gerou toda essa questão de revanchismo, que deu brecha para o nazismo. Por quê? Querendo ou não, um totalitarismo, quando você quer implementar algo assim, você tem que pegar uma nação fragilizada. É a melhor maneira de você conseguir colocar isso à toa. quanto mais a pessoa está dependente ali do Estado, quanto mais a pessoa está no lixo, mais fácil de você conseguir convencer ela que um salvador vai aparecer ali, vai tirar da miséria, que nem nosso grande Nines, e também muitos outros ditadores que apareceram aí pela nação, pela história, fizeram. A ideia é que eu vejo que existe um processo de mostrar o caráter humano, só que daí de uma maneira que, sei lá, demandam, talvez, um certo nível de abstração que eu vejo, porque eu sempre tento olhar em todos os prismos possíveis de conseguir entender por que a pessoa está tendo aquilo, por que a pessoa está reagindo daquela maneira. E daí eu vou tirando várias hipóteses porque faz parte da minha profissão. E... a cena do francês, a cena das mulheres, o do amigo morrendo por causa de um fazendeiro. Sabe? Todas essas cenas, assim, mostram o choque ou até do amigo dele se matando porque, na verdade, ele perdeu a perna e ele ia se tornar um aleijado. Que naquela época, também, culturalmente, você ser um aleijado você era inútil. Você era um fardo, inevitavelmente. Então, todas essas características tentam mostrar o amargor que a guerra traz. Só que, lógico, eles passam bastante esse terror que, por mais que, na verdade, a gente já saiba, tem essa diferença da gente ver isso. O que eu falo da questão dos heróis é que, por exemplo, e eu já senti também isso, a questão é que, por exemplo, eu vejo uma pessoa ali sendo heróica na guerra e tudo mais, mano, imagina, é um momento meu de conseguir se exaltar, de conseguir ali ser foda e tudo mais. Sendo que, na verdade, eu poderia morrer nos primeiros cinco minutos aonde que eu entrei no campo de batalha. Só que daí, a gente acaba anulando isso porque a gente foca demais nos heróis. Não que seja um pecado existir eles. Mas é que, quando a gente faz um filme pró-guerra, um filme que, na verdade, passa essa cena heróica, a gente sempre fica pensando, caraca, eu posso ser essa pessoa. Nossa, eu discordo totalmente de ti, rapaz. Quem é que vai querer ir pra guerra? Existe muito bem essa fantasia, tá? Tipo, tá ok, se a gente falasse isso há 70, 80 anos atrás, tudo bem. Mas hoje, com todo o acesso à informação, tipo, as pessoas querem, ah, eu quero ser um herói de guerra. Olha, eu tenho a discordar de ti completamente disso. Eu acho que... Eu acho que o cara tem que ser muito surtado hoje, assim, aqueles caras bem aleatórios, sabe? Exato. Exato, não, tem que ter um desequilíbrio mental, assim, gigantesco pra isso. Achar, ser inspirado por um filme pró-guerra a ponto dele querer, de fato, ir pra guerra, sabe? Nem teve uns loucos aí que foram brotar lá na Ucrânia, né? É, tipo, mas assim, é inspirado. Mas a pessoa comum, assim, que precisa trabalhar, pagar conta, comer, sustentar família, ela não vai ficar pensando isso, tipo, ah, eu vou pra guerra, porque eu quero ser um herói de guerra. Entende? Eu sinto, às vezes, quanto menos a pessoa tem, mais a vontade ela tem, de querer, às vezes, entrar nessa questão da guerra. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo empírico que eu tive, né, na igreja ortodoxa lá que eu vou, que daí tem ursos, tem ucranianos, tem pessoas da Letônia, e por aí vai. dentre esses russos, tinha um russo que ele falou, ele não falava português e não falava inglês, tá? Eu tinha que conversar com um cara com o Google Tradutor. Mas, né, ele colocando o Google Tradutor ali em russo, e colocando em inglês pra eu poder ler, né, ele falando que ele queria voltar pra Rússia, porque ele queria lutar na guerra. Mas a gente tá falando aí de um contexto cultural específico. A gente não pode falar que uma pessoa ou uma sociedade que assiste filmes pró-guerra vão achar legal a guerra, os heróis de guerra, vão querer lutar. Sim. Exato, a gente tá falando de um país que já tem toda uma história, uma cultura autoritária, onde acredita que isso é bom. Por exemplo, os Estados Unidos, nós temos essa questão de, ah, vamos ir pra guerra pra defender o meu país, pra defender a minha pátria. Existe isso muito forte, mas ao mesmo tempo isso já tá diminuindo, porque as pessoas não querem morrer. Elas entendem que elas amam as suas vidas. Então, eu acho que um contexto específico, de um país específico, a gente não pode generalizar. Eu, de novo, discordo de vocês. E eu percebo, assim, que até hoje, atualmente com essa guerra da Ucrânia, até os russos estão com uma visão diferente quanto à necessidade de ir para a guerra, quanto à necessidade de representar o país ou defender o meu país. Eu percebo, assim, pelas notícias que a gente acompanha, que os russos, eles não estão mais tão nacionalistas ou patriotas como antigamente, né? A gente vê muita gente querendo o fim da guerra, porque eles percebem que não tem um motivo plausível pra aquilo e que a vida deles, colocar a vida deles em jogo por conta daquela, da guerra em si, não é, não vale a pena, né? Não vale a pena. Eu percebo que até um país que tem essa cultura mais pró-guerra, vamos defender o país e tudo mais, eles estão já mudando essa mentalidade, né? Estão mudando, né? Eu não vou discordar disso. A questão é que, por exemplo, existem ainda, que nem você também em Tait tinha mencionado, a cultura dos Estados Unidos. Está se perdendo? Está se perdendo. Mas, principalmente o homem tem muito essa questão, tá? Daí eu falo como parte assim, né? A gente tem esse pouco, sabe, essa ideia, sei lá, não sei se é por conta da testosterona de às vezes querer entrar em confronto, sabe? De querer estar ali presente na guerra, de estar fazendo algo, alguma coisa assim. Eu acho que tu está lendo muito coisa de masculinidade tóxica, Rafa. De novo, eu discordo de você. Você está lendo a cara que eu sou pare, não? É, exato. Não, é o mesmo discurso, cara. Eu discordo de ti. Eu acho que, cara, hoje em dia, com a informação que a gente tem, é muito difícil um homem querer ir para a guerra porque ele é o homem, porque, cara, não... Não é a mesma coisa se eu falar que uma mulher quer ficar dedicada cuidando dos filhos, porque ela é mulher. Mas, por exemplo, a quantidade de mercenários que tem no mundo. De novo, você está falando de uma parcela específica, entendeu? É, uma parcela pequena, eu acredito, né? Exato. A ideia... A ideia em si é que, por exemplo, eu não estou falando que é uma grande parcela ou algo muito absurdo assim. Eu estou falando que existe essa vontade, principalmente, na verdade, quando a gente pega mais a questão da adolescência e tudo mais, que a gente é mais ideólogo. Que nem no filme em si, os caras eram menores de idade. Eles romantizavam a guerra. da mesma maneira que, às vezes, por exemplo, pega um adolescente lá aos seus 16, 17 anos, ele vai romantizar também a guerra. Ele vai poder criar essas questões mesmo com as informações. Eu acho que, hoje em dia, pode acontecer, mas a pessoa tem que ter algum histórico que leve a isso. Eu acho que não é algo comum da sociedade mais. Acho que nem os adolescentes, os homens, os adolescentes, hoje em si, né? Eu acho que se a pessoa tem um... Exato, eles querem ser ricos e ganhar dinheiro, entendeu? Não necessariamente. Um exemplo bem engraçado, né? O Jean, meu marido, hoje, quando ele fez 18 anos, o Jean não foi nem se alistar. Ele pagou uma multa lá porque, tipo, não tem essa... Eu vejo, assim, pelas pessoas também que estão ao meu redor que eles não têm essa vontade, esse desejo em buscar essa parte do exército e tal, e se juntar a algo maior do que eles e tudo mais. O pessoal está mais focado em si. Isso vai no nosso aspecto cultural, isso vai no nosso aspecto cultural no Brasil, que a gente fala que a gente vai no exército para capinar mato. Então, a questão em si é que, por exemplo, quanto mais forte o nacionalismo, quanto mais forte ali a visão de que, ah, não, eu tenho que proteger a minha nação, a visão coletivista, basicamente. Mas a pessoa vai ter aquela vontade de entrar em um conflito, entrar para defender o que ela acredita. Eu acho que aí a gente tem uma diferença. Defender o que tu acredita, porque veio um ataque, eu acho que aí é um ponto. Por exemplo, ah, nós estamos no Brasil, sei lá, a Argentina começa a invadir o Brasil, e os brasileiros se reúnem para defender a nação. Eu acho que aí nós temos um contexto. Agora, a pessoa, ter vontade, vamos criar um exército mercenário e invadir a Argentina, por exemplo. Eu acho que é uma parcela muito pequena, não existe mais esse comportamento padrão na sociedade como era antigamente. Hoje em dia não existe mais que antigamente, sim. É que, por exemplo, o que eu estou falando é que nem o caso dos Estados Unidos em si, que por mais que esteja se perdendo, as pessoas ainda que nem até 2000, 2010, por aí, as pessoas ainda tinham aquela vontade de, ah, a gente vai invadir tal lugar ali, que nem a questão do Iraque e todos os conflitos que tiveram lá. As pessoas foram. Lá nos Estados Unidos existe um incentivo maior para a pessoa se alistar o exército. Querendo ou não, se você é um veterano você tem várias regalias, de certa maneira. Então, aonde o nacionalismo é mais forte, vai ter mais pessoas com a intenção de querer entrar para o exército, de fazer parte desses conflitos. Então, o que eu estou falando é que, por exemplo, não é que nem o cara do Campari, a ideia que eu estou falando é que na adolescência a gente começa a ter essa visão um pouquinho mais romantizada sobre a guerra, só que, por que que no Brasil, por exemplo, não é tão forte, por mais que a gente dê uma romantizada ainda na adolescência, por que que no Brasil não é tão forte? Porque quando a pessoa pensa no exército, ela vai pensar em Capinamar. Ela vai ter uma imagem que na verdade a gente vai fazer nada. ela tem uma imagem que na verdade a gente só vai ficar fazendo serviços que, tipo, vão acrescentar nada na vida da pessoa. Não nos Estados Unidos, não. É lógico, eu estou falando de um nicho. Não estou falando margatoriamente, mas a minha ideia, até porque na verdade sou uma pessoa totalmente anti-guerra hoje em dia, é a questão de que é zerar esse nicho. É de cada vez mais conseguir diminuir o número de pessoas que vêem vantagem alguma na guerra, que vêem vantagem ou como em conflitos. Mas aí você tem um sonho utópico, entende, Rafa? Você não tem como lá na Rússia falar para a galera olha só, a guerra é ruim. Entende? Mas, igual, eu acho que o intuito do filme de mostrar que a guerra é ruim, beleza, conseguiu, mas mostrou que a guerra é ruim de uma forma robotizada. Se eu gravasse uma hora tu jogando um joguinho de guerra e colocasse no YouTube, ia ser praticamente a mesma coisa do filme, entende? Porque não tem, é isso que eu quero falar, não tem a qualidade de roteiro de mostrar as partes negativas da guerra, entende? Como a Lô falou antes, os atores parecem um monte de robô que tu girou a cordinha atrás e eles estão caminhando. Mas é por causa disso. Os próprios comandantes, a mesma coisa, tu não vê nada diferente do que tu já sabe dos outros filmes, que os comandantes são, eu não sei se eu posso falar palavrão aqui ou não, mas eles são umas pessoas péssimas, são muito ruins. Então, o que o filme traz de novo? O filme, a única coisa que ele traz de novo é mostrar as cabeças explodidas, as pernas amputadas, o sangue escorrendo, ele não traz nada de novo fora o outro filme. E ainda ele piora porque ele apresenta que não existe nenhuma guerra, ou seja, todo mundo morre na guerra, ninguém pode sobreviver. Só que nós temos uma história de muitas pessoas que sobreviveram à guerra, que foram obrigadas a ir lutar, que não tiveram escolha e sobreviveram à guerra. Sabe? Então, cara, eu acho que o filme falhou muito no seu objetivo, no objetivo que foi construído antes do lançamento, e o filme, propriamente dito, eu acho que ele falhou muito. Ah, foi elogiado em 500 mil coisas. Ganhou o Oscar, né? Três? Acho que três, né? Dois ou três, agora não lembro. Não, e ganhou o Oscar de fotografia, cara. Eu achei a fotografia horrível. Horrível, é tudo cinza, é isso que eu gosto, cinza. O meu dia favorito é quando não tem sol e tá tudo cinza. Tudo nublado. Mas a fotografia é horrível, tu não vê sentimento, tu não vê pavor, tu não vê medo, tu não vê nada na expressão das pessoas, entendeu? Nada. Tipo, ah, tem uma cabeça explodindo, tu não fica nem tipo, meu Deus, uma cabeça explodindo. Não, tu tá assim, ó. Sim, porque ele vive mais de 500 vezes. É o que o Rafa falou, eles, tipo, desanimaram. Não, a gente tá falando, eles acabaram normalizando. A gente tá falando do início do filme, cara. Eu achei que o filme, assim, ele foi só nisso, ele poderia ter mesclado, sabe? Mostrado pessoas que acabaram humanizando esse tipo de coisa e normalizando isso e em choque. Só que você também, acho que o que me pecou em demonstrar o, como você falou, o pavor, o desespero, tipo, você tá diante daquela situação no começo do filme quando eles chegam, tipo, você tem que ver, você tem que ver a emoção, você tem que ver sentimento em relação àquilo, né? Eu acho que o filme, o que o filme demonstrou, que eu acho que dá pra dar uma colher de chá pra ele foi na questão, assim, a guerra é ruim pra todo mundo e quem se dá bem são os burocratas e é isso, sabe? Mas, assim, eu achei que ele também foi levado muito a sério o filme, talvez. Levado, assim, nossa, que filmaço, mas só por ele fazer isso. E o nome mesmo já diz, né? Nada de novo no front, então acho que ele não trouxe nada novo. Ele não trouxe nada novo e eu achei que ele foi superestimado, sabe? Ele foi realmente superestimado, principalmente nesse sentido. Ele trouxe uma mensagem simples que não precisava, talvez, de todo aquele tempo de filme pra trazer. Exato, então, precisou de um curto, entendeu? De 30 minutinhos. E daí a gente tava falando da questão de emoção. Lá no começo, logo quando eles, eles não tinham nem chegado ainda, eles tinham descido do caminhão e tavam caminhando em direção ao seu destino. Daí estoura uma bomba, daí o cara se apavora ali, tipo, três segundos de favor e depois ele já apático. Isso aí. Daí a primeira pessoa morre na frente dele, a primeira pessoa morre na frente dele, ele apático. Daí ele chega lá, a pessoa sangrando pra tudo que é canto, tudo molhado, todo mundo chovendo e ele apático. O que me colocou foi a sapatia nos protagonistas. Eu sei que foi a ideia do filme, mas achei que foi demais. A minha questão é que, por exemplo, eu não sei se eu reagiria de maneira muito diferente, porque minha reação, às vezes, pra algumas coisas é... Caraca. E sabe, tipo, ter esse congelamento, ter essa questão de, por exemplo, nem toda reação de todo mundo vai ser ter esse desespero, vai ser... Isso, mas eu achei que eles uniformizaram isso, sabe? Se eles tivessem feito dois dos protagonistas super apáticos e dois normais, digamos assim, o que se espera das pessoas, uma reação normal, porque, assim, eu digo por mim, em muitos processos que no começo eu atuava, que eu ficava chocada, batida, me afetava demais. E hoje eu fiz uma audiência de... Não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu fiz uma audiência de estupro e, tipo, cara, a situação totalmente chocante, traumatizante e eu tava super normal. Então, assim, é claro que vai ter pessoas que vão normalizar isso, só que, como a Thay falou, é uma coisa que acontece com o tempo. No filme eu percebi que isso aconteceu de forma muito rápida e eles acabaram colocando todo mundo numa forminha, sabe? Ó, a guerra desumaniza todo mundo, então, tipo, ponto. E foi aquilo, sabe? Foi uma... Quatro robozinhos, assim, tipo, seguindo com as mesmas reações esperadas e tal, foi o que eu senti. O que me incomodou no filme, talvez seja... Porque eu sou canceriana, não, mentira. É, foi essa... Eu sou canceriana. Foi essa volta de sentimento, tipo, você tá vendo um cara com a perna com a frente, você tá assim, tipo... Ok. Eu acho que se ele fosse um curta, como a gente falou, um curta, eu acho que seria... Faria mais sentido pelo que ele trouxe, sabe? Faria mais sentido. Olá, ferrinhos! Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Vies, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, corra agora para adquirir no site da Vies, viesbr.com. Fico por aqui e bom episódio! É que, por exemplo, as únicas pessoas... O Rafa vai continuar defendendo o filme até o final do episódio. Ele vai continuar defendendo o filme. Eu senti o filme impactante das minhas maneiras, né? Mas a questão é que me gerou sentimentos o filme. É porque tu é psicólogo, cara. Por isso, entendeu? Sim. A gente fez uma leitura de indivíduo, de situação, de contexto histórico. Eu e a Lô, meros mortais, só queríamos o impacto de um filme de guerra, só vimos apatia e sangue. Não sei lá, algum comentário assim, eu vi Oppenheimer essa semana, cara, eu estou... Não dá spoiler Não, não vou dar spoiler, só que assim, só quero dizer o sentimento que eu estou. Eu estou extasiado até agora, porque pra mim aquilo ali é um filmaço. Filo ali sim, entendeu? É tipo um filme que eu tô assim, coisa linda, que bela e formosa, sabe? Tipo, cara, que maravilha. Sério. Só vejo. Eu achei os dois bela e formosa, os friends. Não, Rafa! Eu achei, porque na verdade, é que nem, eu sou um viciado em estudar a guerra. Sim, é que você gosta muito do tema, né? A questão é que, por exemplo, eu vejo a incompetência dos generais, que nem é representado naquele general alemão, e não só do lado alemão, mas do lado francês, britânico, inglês, americano e adiado. Que nem, um dos melhores exemplos que a gente pode ter é o Felipe Petain, que é um general, né, que foi um general francês, da qual ele nunca teve um conflito. Ele nunca entrou no conflito. A vida dele sempre foi paz no exército. Até que surgiu a Primeira Guerra Mundial, até que foi o momento onde que de fato ele conseguiu se retribir, foi de fato um episódio onde que ele conseguiu ser grande, conseguir fazer o que ele conseguiu fazer. Ele fez grandes feitos ali pra Primeira Guerra Mundial pra conseguir fazer com que o exército alemão recuasse. Mas, né, foi aí aí aonde que na verdade, sim, muita experiência prática, foi aonde que ele acabou entrando nessa questão de, ah não, olha só, eu consegui fazer um grande feito, eu consegui fazer alguma coisa. E isso aconteceu com outros generais, aconteceu com o general alemão, aconteceu com o general ali francês, inglês, como eu falei. Só que depois desse Felipe Petain, né, durante a Segunda Guerra Mundial, onde que ele participou lá e tudo mais, fez seus feitos, não sei se foi promovido a Field Marshall, né, a general de campo, o marechal de campo, né, mas, depois que a Alemanha conquistou a França também na Segunda Guerra Mundial, ele se voltou pro lado fascista. Ele fez o Vic France, né, ele fez a França ali lá do fascista porque ele falou, é assim que eu conseguiria manter um pouco mais ali, né, francês do lado, né, ocupado pelos nazistas. O que fez com que ele jogasse sua carreira inteira no lixo. Né, onde que ele fez seus grandes feitos ali. Mas, pra ele, a Primeira Guerra Mundial foi aonde que ele se redimiu, foi aonde que ele conseguiu, olha só, eu fiz um grande feito aqui. como também aconteceu nos outros lados. Enquanto isso, os soldados estavam morrendo porque existiam generais incompetentes. Ele foi um general que trouxe inovações pra Primeira Guerra Mundial, onde conseguiu salvar vidas. E onde é que a gente vê isso no filme? Não tem isso no filme. Sim. Porque, na verdade, o filme só quer mostrar atrocidades. De fato. É. Exato. Então, por isso que ele disse, virou um filme de terror, não virou um filme de guerra. Sim. E eu não discordo disso. Muito pelo contrário. Eu acho que, na verdade, foi bom ele ter mostrado esse partido. Eu tô certa. Agora a gente pode encerrar o episódio, a gente conseguir começar rápido. Acabou. Muito obrigada, e o que você está até aqui. Ai, ai. Mas, enfim. A questão, não tô falando que você está errada, é só criando uma perspectiva do mesmo ponto que você falou, que é um filme de terror. Só que mostrando uma outra visão em cima desse filme de terror, que é a Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial, de fato, era um filme de terror. Nenhum momento foi ali uma coisa natural, uma coisa de boa. Mas guerra não é natural. Guerra não é de boa. Acho que a guerra em si nunca é, né? Não sei. Então, a nossa história humana. Não, eu não sei. Eu não conheço até hoje. Não é algo natural. É algo que ocorreu com frequência, mas eu entendo que não seja algo natural, assim. Vamos lá. Olha, eu vendo, assim, a história da humanidade, o que a gente tem de conflitos não tem escrito, né? É, mas não é natural. São todos resultados de um conflito político, de uma questão burocrática, não é algo natural. Nós não podemos naturalizar a guerra. Eu, na verdade, eu demonizo ela, mas muitas nações, muitos estados, assim, né, que a gente pode falar, acabaram sempre levando guerras para conquistar um certo local, para querer conseguir mais recursos. Mas é que a guerra, ela é uma arma política, entendeu? E é exatamente para isso que ela serve. Ou para te dominar por questões territoriais, ou por questões econômicas, ou por questões de raça, como a gente já percebeu na história. Então, a guerra, ela é exatamente isso. Ela é o resultado de um processo político, independente de qual processo político for, mas sempre vai ter um processo político ali em torno da guerra. É sempre criar uma narrativa para quem criar uma guerra. Exato. Sempre tem que ter uma justificativa, entende? Tu precisa convencer as pessoas de que a guerra é o melhor do país. Então, tu precisa criar um ambiente, digamos assim, né, favorecendo esse tipo de discurso. Porque hoje nós vemos, dentro da Rússia, uma parcela da população que é contra a guerra e uma parcela da população que é favorável à guerra. Porque uma parcela da população percebe que a guerra nada mais é do que um mecanismo político-burocrático para dar mais poder ao Estado. Só. Simples assim. É porque uma boa parte da parcela da Rússia, na verdade, sempre achou o Putin uma versão União Soviética 2.0. Exato. Então, sempre. E o historiador, acho que o nome dele é Tucídides, ele fala que tem alguns motivos, três motivos principais que levam os Estados a entrarem em guerra. e eu entendo que não sejam motivos, mas sejam utilizados como narrativa, como a Thay falou, para convencer a população a comprar essa ideia, que é o medo, que eles colocam, eles vão nos atacar, nós temos que nos defender, eles vão nos defender. Medo desde John Locke, né? Exato. A honra, eles estão, como aconteceu, eu entendo que aconteceu na Alemanha, que foi essa questão da honra, essa questão do nacionalismo, essa questão do revanchismo, e os interesses econômicos, principalmente, interesses territoriais. Então, assim, o Estado, ele usa esses três principais motivos como forma de narrativa para convencer a população e parte dela é convencida. E o pessoal, ele compra essa ideia. Como o Rafa trouxe ali no nosso nosso script ali, assim, a questão de você criar essa narrativa da honra, principalmente do medo, faz com que as pessoas queiram defender, né? Cria esse sentimento nas pessoas de defender num ataque. Às vezes o ataque nem ocorreu ainda. Então, assim, o Estado, ele usa essas narrativas como forma de convencer as pessoas de que a guerra é algo plausível, a guerra é algo necessário muitas vezes. É, só ver como que a Alemanha nazista fez para conseguir declarar a guerra na Polônia. Vestiu ali prisioneiros de uniforme polonês. Falaram que o exército polonês atacou uma rádio ali no território alemão e por causa disso e iam criar uma justificativa de guerra para poder atacar. A Inglaterra, né, não comprou isso, a França também não e aí começou a segunda guerra mundial. Mas, né, que nem o Neville Chamberlain, né, estava vendo os absurdos ali da Alemanha nazista, do Hitler, por exemplo, e mesmo assim aceitou. Falou, ah, não, se ele pegar esse território aqui não vai rolar guerra. Né, que nem eu tenho um grande horror do Neville Chamberlain assim como na história, até porque, na verdade, pelo meu lado, um pouquinho tcheco aqui, né, ele deixou a Alemanha ali pegar a região de Sudentland, né, que daí é onde estavam todas as defesas da República Tcheca, junto com a Áustria, junto com também depois, uma, né, a parte inteira, né, da República Tcheca que deixou a Eslovênia como um país nefantosche. Mas, sabe, um cara que, na verdade, aceitou outro país simplesmente sugar e outro país teve que aceitar porque não tinha forças para enfrentar, né, ou a República Tcheca, né, no caso, e a Áustria não teve forças para conseguir enfrentar isso aí sozinho, o país aceitou. Então, né, como que eu posso te dizer? até, na verdade, nesses pontos, assim, onde que esses países ali, teoricamente, são bonzinhos e tudo mais, eles aceitaram que não era aceitável. Deixou o país de serem engolidos por conta que falou, ah, não, se esse país for engolido, o cara não vai criar uma guerra. Mas, ele tem todos os indícios que, na verdade, ele vai continuar. É a mesma coisa de você chegar num, sei lá, num assaltante e ele não ser punido para fazer o assalto. É lógico, eu estou descendo de uma nação para um indivíduo, mas, o cara vai lá e ele vai te assaltar, não vai ter nenhuma punição, como também está acontecendo nos Estados Unidos, onde que a pessoa rouba ali, as coisas em lojas e não é punida até um certo limite. E ela vai continuar isso, você está dando um reforçador para ela continuar a fazer aquilo. Se eu fiz aquilo e eu pude, por que que eu não vou poder de novo? Mas aí a gente está, o quanto de poder que nós damos para o Estado, e quem define o que tu pode e o que tu não pode é o Estado. Sim. Então, isso é tudo isso. Reitero mais uma vez o que a gente disse no começo, a guerra não é algo normal, tanto que, por isso que eu acho que não seria natural, mesmo que com os filmes pró-guerra, as pessoas seriam levadas a querer participar de uma guerra e tudo mais. Perceba que, como você trouxe, Rafa, é necessário o Estado criar toda uma narrativa, todo um contexto para fazer com que as pessoas se envolvam nisso, fazer com que as pessoas comprem essa ideia. Então, eu acho assim que, voltando ali para o filme também, nem todo filme, pode haver mil filmes pró-guerra no mundo, assim, não seriam capazes por si só de convencer as pessoas de que a guerra é algo bom e algo normal. Talvez o conflito humano... Ou algo horroroso, né? Exato. Talvez o conflito humano ele seja algo natural, mas eu digo, a guerra como um todo, de toda a abrangência que ela tem, de toda a contextualização estatal e tudo mais, ela, eu não vejo ela como sendo natural, não tem como. Como você me explicou, todos os Estados, como você contou ali, da Primeira Guerra e tudo mais, eles tiveram que criar uma narrativa. Então, eu acho que a partir do momento que você tem que criar uma narrativa, criar uma historinha para convencer uma população, para convencer alguém a comprar uma ideia, a comprar uma briga por você, eu acho que isso não é natural. Eu acho que não é normal e eu acho bem difícil conseguir normalizar isso, sabe? Então, o que a questão que na verdade eu vejo que felizmente está acontecendo isso, que nem a gente está gravando esse episódio com essa ideia, pelo menos o filme que eu escolhi foi com essa ideia, a gente conseguir criar mais uma informação para conseguir ali, tipo, criar isso, por mais que já exista, fazer, ter um conteúdo sobre isso. Da mesma maneira que eu vejo ao longo dos períodos, assim, a gente começou a ter esse desandamento de ter essa questão de pró-guerra, de on e tudo mais, a partir da guerra, sei lá, assim, mais emblemática, a guerra do Vietnã. Por mais que, na verdade, teve todos eles na Segunda Guerra Mundial, ainda, na guerra do Vietnã, ainda conseguiam criar uma narrativa, ainda conseguiam ali levar o pessoal a fazer aquilo. A guerra foi se alastrando, foi desmotivando cada vez mais as pessoas e foi tirando esse espírito de guerra. A guerra do Iraque, por exemplo, depois passando alguns anos, algumas décadas, daí conseguiu, de fato, gerar um questionamento que os próprios americanos começaram e falaram. Tá, mas não faz sentido, essa justificativa não é válida e foi aonde começou, de fato, a desandar cada vez mais. Só que, a gente ainda vive num planeta onde, por exemplo, teve a guerra da Ucrânia, que ainda está tendo ela e ainda tem outros conflitos menores que a gente nem vê, que nem é relatado sobre, que nem na África, constantemente, tem vários conflitos. Então, a questão é que, por exemplo, isso ainda perdura de uma certa maneira em alguns outros cantos aonde que o acesso à informação é menor. Perdura, mas não é naturalizado, entendeu? Tipo, tem a guerra ali da Ucrânia e da Rússia, mas existe um movimento ao redor do mundo, né, tirando o excelentíssimo presidente do Brasil, mostrando que aquilo é algo negativo, que aquilo é ruim, que aquilo não só prejudica, pessoas estão morrendo, né, crianças tendo sua infância destruída pela guerra, pessoas com problemas de saúde, hospitais, então, eu acho que não é naturalizado, né, eu acho que a guerra, apesar de perdurar, ela não é naturalizada, né? Ela vai sempre existir porque, infelizmente, o mundo é repleto de humanos, né, então, eu acho que a guerra vai ser uma consequência. A questão é que, tipo, dá pra entender que, na verdade, eu passei como se fosse algo natural, não. A questão é que eu passei que, tipo, foi repetido várias vezes, a história se repetiu, esse que é o meu grande, que eu vejo que é o grande problema, a história se repete. Assim como repetiu ditadura, assim como repetiu diversas outras coisas, entendeu? Sim. A guerra é mais uma, e não sei se a mais cruel, mas uma das mais cruéis, eu não tenho conhecimento amplo da história pra falar, mas eu acho que a guerra, a ditadura, elas são as coisas mais cruéis contra a humanidade que a gente já percebeu, só que eu acho que ainda não temos força o suficiente ou instituições sólidas o suficiente pra travar tanto a guerra quanto a ditadura, porque são coisas que elas vão e voltam, vão e voltam, assim, numa fluidez muito fácil, né? Porque tudo acaba em alguma dessas duas coisas, né? Então, ah, deu um problema político, o STF toma o poder e vira uma ditadura do judiciário, um exemplo, né? Talvez a gente não esteja tão longe. Ah, deu uma questão política, hoje acordei de mau humor, vou invadir a Ucrânia. Então, são resultados de questões políticas institucionalizadas pelo Estado, porque o Estado quer mostrar que ele tem poder, é ele quem manda. Se eu quiser te silenciar, eu vou. Se eu quiser colocar um fuzil na tua mão pra te atirar no cara que eu tô falando que é teu inimigo, eu também vou, né? Então, acho que a gente sempre vai ter guerra, porque ainda vai ser por um bom tempo Estado. Talvez o dia que nós não tenhamos mais Estado, a gente pode, talvez não ter guerra, ter conflitos, né? De menor escala. Mas... É, a questão em si que eu adorei o 84, né? Que é, guerra é paz, né? Ignorância é poder, né? Então, essa que é o grande ferrado que acaba repetindo a história. Ou que eu tenho raiva, assim, que eu tenho uma certa frustração, é que história se repetindo. Toda vida. se repete porque nós, enquanto mundo, digamos assim, vemos, não criamos, não temos criatividade para pensar em outra coisa. Nós, ah, não, se resolveu esse problema lá na década de 30, dessa forma, vamos fazer a mesma coisa. A mesma coisa a gente pode analisar no aspecto econômico, né? Não vamos só falar de guerra, né? Já é comprovado por 1.500 teorias que imprimir dinheiro quando, né, está passando por um momento de crise, vai dar, fui. E o que que todo mundo faz? Ah, vamos imprimir dinheiro porque dessa vez vai dar certo. Entende? Não, eu acho que o ser humano, ele não, nossa mente ainda não tem criatividade suficiente para resolver os problemas, a não ser fazer de novo o que já deu errado. Não, aprende com os erros alheios, né? Eu concordo muito quando você disse que a guerra e a ditadura são, acho que, as coisas, as formas mais cruéis, porque acho que as duas formas principais que o Estado tem de desconstruir o indivíduo, desconfigurar, despersonalizar, sabe? A forma de você demonstrar a força do Estado de maneira mais coletivista possível, assim. Então, eu acho que sim, são as, na minha opinião, também são as duas atitudes vindas do Estado mais cruéis contra o indivíduo. Sim, então, eu ia falar se vocês querem alguma consideração final. O filme é horrível, não assistam, não assistam. Tem muito filme de guerra na Netflix, maravilhoso, e, cara, assiste esse aí enquanto, sei lá, tá fazendo outra coisa interessante ali, mas não é um filme que vale a pena sentar e assistir. Na minha opinião, claro, cada um faz o que quer, né? No seu tempo livre, mas eu acho que o filme deixou muito a desejar. cara, pelo diretor, o diretor é muito bom e muito decepcionado, mas baixa a playlist do filme no Spotify e, como a Lô falou, é um, a trilha sonora é muito boa. E a minha consideração final é que o filme, ele foi superestimado. Eu entendi o que ele quis trazer, mas eu acho que ele não, talvez não tenha atingido o objetivo de forma tão primorosa quanto os críticos técnicos acharam. Até que eu acho, na minha opinião, o filme, ele tem que agradar quando você tem a intenção de faturar o público em geral. E as críticas do filme, do público em geral, são ruins. Então, eu acho assim que ele não conseguiu apitar de forma, a ponto de, tipo, convencer as pessoas de que ele teve sucesso, talvez, nem trazer que a guerra era ruim. Todo mundo sabe que a guerra é ruim, sabe? Então, eu acho que ele demorou muitas horas, a gente perde muitas horas, quem queira assistir o filme é cista, mas eu acho assim que você perde muitas horas da sua vida para ver algo que você já sabe. Na guerra é ruim, as pessoas se cortam e elas morrem, sabe? Na minha opinião sobre o filme é essa. Eu, por ser um nerd nessa parte disso da guerra, eu gostei. Mas é por conta dos contextos que eu falei, né? Então, eu fico vendo o canal de YouTube onde, tipo, historiador mesmo falando semana por semana que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então, tipo, é o nicho, assim, que, tipo, beleza, eu gostei de como foi passado, né? Mas, né, é isso que eu achei. Mas eu acho que é exatamente isso, o filme poderia ser um canal de YouTube falando sobre a guerra. Poderia. Não sei se também foi uma época Netflix também, teve uma época que a Netflix estava produzindo muita coisa. Não sei, mas eu acho que deixou muito a desejar. Por exemplo, o Resgate Soldado Ryan pra mim é 50 mil vezes melhor. Tu vê o horror da guerra, tu vê a cabeça explodindo, membro voando, e mesmo assim tu consegue ver a emoção, né? Você consegue demonstrar que tem heróis na guerra, né? Tem pessoas que colocaram a vida delas naquilo ali, sabe? As famílias, entendeu? Tipo, os caras guardando, as cartinhas pra família dentro do uniforme. Então, eu acho que a guerra é muito mais do que pessoas explodindo. E a guerra não é só as pessoas que estão ali. E tem todo um contexto fora, né? Por exemplo, no Resgate Soldado Ryan, a esposa que estava esperando ele em casa, né? A mãe que perdeu os outros filhos e só tinha um vivo que restou na guerra. Então, eu acho que tem muito mais do que tiro pra tudo que é lado e sangue, né? E pessoas sem expressão no rosto. Então, pra mim, o filme foi, deixou bastante a desejar, sim. Tá. Então, obrigado, ferrinhos, que estão vindo até aqui, né? O legal, na verdade, desse episódio é justamente ter isso. É o que eu quero trazer também, né? Não é uma coisa de só simplesmente pessoas concordando entre si. É legal ter essa discordância. E, bem, a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, ferrinho. Tchau, 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 Tchau,